Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Desculpa, pediram-me para fazer mais umas horas. Achei que o teu voo ia atrasar. O bairro é simpático. Vais gostar disto daqui. Bem tudo? Certeza? E eu? Boa noite. Gabriel? Disseram-me que o Valdo treinava cá? O Valdo Silva? Quem é que pergunta por ele? Eu já te disse que não te posso ajudar. Eu preciso de encontrar o meu pai. Eu preciso de ir trabalhar. Não me arranjo problemas. Não me arranjo as tensas camas, por favor. Não é isso que eu quero ouvir. Eu já ganhei muito dinheiro com Cabo Verdeanos. Valdo é-se merdas. O que é que ele fez agora? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sequer sei dele. Eu diria que o filho do velho Valdo tinha uma direita tão poderosa, hein? Por favor. Por favor. Por favor. O veis? Eu espero que te liguei agora. O pai é meu, é meu, um mês passado. O que é que o meu pai tem? O teu pai tem Alzheimer. Deixa-me levá-lo a casa. Já te disse, eu não preciso vestir. Entra aí, adeixo-te em casa. Mas não é um bom dia, Rui. Não. Vocês deram-lhe o cabo do trabalho, tiraram-lhe o saludo, percebes, meu? Quietinho, Gabriel. Dá tudo o que tiveres aqui, ok? Vamos ganhar isto. Acredito em ti que tu vais ganhar isto.